O valor em dinheiro não foi revelado, mas será suficiente para equipar a unidade de tratamento intensivo da Santa Casa de Misericórdia. O cheque que representa o cumprimento de uma promessa feita pelo senador foi entregue ao provedor do hospital, Abdo Amurá. É uma realização porque o senador Edson Lobão Filho já começou essa UTI há vários meses e agora está concluindo com a compra dos equipamentos. Edson Lobão havia prometido a ajuda durante sua recuperação após ter sofrido um acidente de trânsito no dia 12 de maio de 2011. Desde então o senador tem colaborado com a Santa Casa. Nós iniciamos a construção da UTI em si, construímos a UTI, um espaço moderno, grande e para finalizar guardavam apenas os equipamentos. E que graças a Deus tivemos a oportunidade hoje de dar os recursos suficientes para que haja o completo, a equipagem completa desta UTI. O médico Márcio Assub inaltece a atitude de Lobão Filho. Essas doações servem para engrandecer o hospital, principalmente o hospital como é a Santa Casa, que é filantrópica e que atende a população carente. Obrigada.